Olá amigos do canal Oderlan Silva Coisas da Natureza! Olá amigos do YouTube! Vejam só quem eu encontrei aqui novamente. Este lagarto que aqui conhecemos como o camaleão. É um lagarto típico da caatinga do sertão. Eu já fiz outros vídeos com ele e hoje encontrei ele aqui novamente para fazer esse novo registro. Ele tem um poder de camuflagem muito bacana, de acordo com o ambiente que ele se encontra, como por exemplo neste ambiente a vegetação está um pouco seca e vocês podem perceberem que ele está um pouco acinzentado dando a ele assim um poder maior de camuflagem. Se a vegetação estiver verde ele vai estar provavelmente com a sua cor esverdeada para proporcionar ele essa camuflagem também. É um lagarto que possui dois modos de defesa sendo a boca e a sua cauda. Ele morde e a mordida dele dói bastante. Esse é um modo de defesa e também ele consegue dar chicotada com a sua cauda para se defender dos seus possíveis predadores. Eu vou tentar pegar ele aqui para mostrar a vocês. ele estando em terra. Ele estando no chão ele fica mais agressivo. Certo? Porém ele estando como ele está agora sobre galhos de árvore dá para você pegar ele com mais tranquilidade. É o que eu vou tentar fazer agora para mostrar a vocês. Certo? aqui na minha mão. Peguei ele aqui pelo pescoço. Vou tirar ele daqui da árvore. Estou tirando ele aqui. Tirei. Certo? Vejam só. Vou mostrar aqui a cabeça dele. A mordida desse lagarto dói muito. Por isso que a gente tem que ter cuidado ao entrar em contato com ele. Ao pegar ele. Ele está com a sua cauda. Olha só. Partida ao meio. Certamente ele perdeu em alguma batalha. Ou alguém foi pegar ele de mau jeito e partiu a sua cauda no meio. Como eu falei. Como eu falei. Ele já é um lagarto que atingiu a fase adulta. Bastante grande. Bastante grande. Vou colocar ele de volta aqui. Na árvore. Ele vai cair. Olha. Ele vai cair. Olha. Ele possui. Em suas mãos. Umas. Umas unhas muito grandes. Umas unhas. Que dá esse poder de poder subir. Escalar melhor as árvores. como vocês podem perceber aí nas suas mãos vou mostrar aqui de perto olha só o tamanho das unhas dele essas unhas aqui essas unhas proporcionam a ele a escala escala melhor árvores que ele engancha as unhas no galho da árvore e assim faz com que ele não tenha perigo de cair certo ele vai subir aí vai mais lá pra cima subiu mais se ele consegue subir mais daí ele vai subindo e vai escalando então pessoal é mais um vídeo para o canal espero que vocês tenham gostado se tiver deixe o like compartilhe com os amigos para ajudar o canal a crescer e aí e aí Obrigado.